Carlos Sainz ainda é dúvida para o grande prêmio da Austrália, Ocon ficou bolado com Verstappen por ter ido à Fórmula 1 enquanto ele estava praticamente sem opções, e McLaren fala que só vai conseguir explorar o total potencial do carro em 2025. Vamos falar sobre tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Vamos às principais notícias, começando com o Carlos Sainz, que como bem sabemos está se recuperando e ainda não é certeza que vai correr na Austrália. E você pode estar falando, como assim não é certeza? Já foi falado que ele vai estar nos testes e tudo mais. Bom, o próprio Carlos Sainz fala que na verdade ele ainda não está 100% e só vai descobrir se vai dar conta ou não quando for para a pista no treino livre. Então existe a possibilidade do Berman ainda correr na Austrália. É claro que o mais provável seja de que o Sainz participe de todas as sessões, só que a recuperação por mais que esteja sendo muito boa, ainda assim não é o ideal que ele faça atividade nesse período. Então está numa relação um pouco, vamos dizer, sinuca de bico. Ele pode correr, mas pode ser que tenha um efeito colateral ou que não tenha a mesma performance por estar fisicamente debilitado, ou ele perde mais uma corrida colocando o campeonato dele numa situação um pouco mais difícil depois da primeira corrida muito boa que foi feita. Lembrando que Sainz está sem contrato para o ano que vem, é um piloto que está conversando com todo mundo de acordo com o que ele mesmo está falando, então nós temos que esperar para ver qual vai ser o futuro dele e se vai participar ou não da Austrália. Torço para que, se for participar, que pelo menos esteja 100%, que consiga entregar o seu máximo de performance, porque se for para simplesmente cumprir em número ali no grid, não seria legal. Eu acho que o Sainz tem que botar na balança até que ponto vale a pena. Mas enfim, quero saber a sua opinião aí nos comentários e qual a sua expectativa para o Carlos Sainz caso ele esteja na pista no Grande Prêmio da Austrália. Lembrando que os treinos livres começam hoje, tá? Como é madrugada, hoje já tem, nós fizemos o vídeo de horários aqui. Bom, o Esteban Ocon deu uma entrevista bem legal, o Racing News tem a transcrição dessa entrevista para a gente, bem interessante, só que é o seguinte, o pessoal pegou alguns trechos da entrevista e começou a falar bastante nas redes sociais sobre um detalhe curioso. Na Fórmula 3, o Esteban Ocon bateu o Max Verstappen, só que o Verstappen ganhou um assento para a Fórmula 1 através da Toro Rosso, enquanto o Esteban Ocon ficou a ver navios, sendo que ele não sabia nem mesmo se ia conseguir continuar correndo, porque não tinha recurso, não estava com apoio, e aí ele teve que recorrer ao Toto Wolff, ao Frederico Vassor, para ver se conseguia alguma coisa. Bom, bem sabemos o final da história, o Ocon chegou até a Fórmula 1, hoje está na Alpine, só que ele mesmo fala que ficou bem bravo, bem, vamos dizer assim, puto, pelo Verstappen ter conseguido a vaga, mesmo perdendo para ele, e não achava isso justo. E o pessoal começou a debater bastante nas redes sociais, né? Afinal, o Ocon é melhor que o Verstappen? Bom, é um debate que eu acho interessante, na verdade, todo e qualquer debate sobre performance de piloto, dá para você levar para um lado legal, a não ser que tenha fanáticos na história. Agora, entre Verstappen e Ocon, eu fico com o Verstappen, acho que o Verstappen é bem mais piloto que o Ocon, e tem um detalhe crucial na hora da análise, como eu falo para vocês várias vezes, performance e resultado nem sempre andam juntos, então o Ocon ganhou, foi melhor na Fórmula 3, só que ele tinha uma equipe infinitamente superior à do Verstappen, o Verstappen, o Verstappen nem patrocínio tinha, basicamente, na Fórmula 3. Então, pelo carro que tinha e ainda conseguir ficar entre os melhores, o Verstappen chamou muito mais a atenção do que o Ocon. É meio como se o Ocon não tivesse feito mais do que sua obrigação, enquanto o Verstappen fez muito mais do que o que era esperado, ainda mais para um piloto que estava chegando agora para os monopóstolos. Então, acho que a escolha da Red Bull acabou sendo certa, e o Ocon chegar na Fórmula 1, claro, é muito bom e é uma recompensa pelo trabalho dele, mas entre os dois, eu ainda prefiro muito mais o Verstappen, acho que está numa prateleira bem diferente, e aí o Ocon, claro, tem que fazer o passe dele, falar que acha injusto, aquela coisa toda, mas no geral, é isso. Vamos agora falar de McLaren, isso porque o André Stella deu uma entrevista bem legal, em que ele fala coisas curiosas sobre a McLaren, pessoal perguntando muito aqui no canal sobre a McLaren, que é o seguinte, ele diz que o carro ainda tem muito o que melhorar, mas que para conseguir o potencial todo só na próxima temporada, principalmente no equilíbrio do carro. Então acredita que sim, 2025 possam ser muito competitivos, mas o principal que eles estão querendo pegar dessa melhoria, desse regulamento, é como melhorar um carro de corrida, como trazer os upgrades, entender a metodologia, e como prevenir que os problemas apareçam novamente, já que a McLaren tem problemas crônicos que vem de anos e anos e anos. Ou seja, a McLaren está usando esse regulamento mais como uma cobaia, como teste, do que propriamente para tentar buscar a Red Bull. E quando fala que só em 2025 vão resolver o problema, você vê que não é tão simples assim. Você percebe que a McLaren tem sim problemas crônicos, em que a equipe vai precisar de tempo, dinheiro, e claro, acertar na mosca a solução, porque senão vai ter um problema sério. Isso me leva a pensar o seguinte, uma equipe como a McLaren, que tem uma boa estrutura, tem dinheiro, não é a que tem mais dinheiro, às vezes até passa por alguns problemas, e também não é a que tem a melhor estrutura. Mas uma equipe como a McLaren, com o nome da McLaren, com tudo aquilo que se espera da McLaren, ela mesma coloca como projeção uma melhora só para outra temporada, sendo que mal começou a atual, e também ainda coloca como sendo para o regulamento apenas uma questão de buscar compreender o que ela está fazendo, isso já deixa muito claro como é complexo esse desenvolvimento no regulamento atual. E para 2026 até 2030, se não me engano, que é o próximo regulamento. Como que vai ficar essa relação de desenvolvimento? A McLaren deu um salto gigantesco no ano passado, foi exemplo para todo mundo nesse sentido, só que nesse ano é como se ela tivesse andado para trás se você compara com o final da temporada passada. A McLaren não conseguiu dar um salto que a permitiria brigar mais na frente, pelo contrário, está perdendo e perdendo por muito. Então, até que ponto as equipes conhecem esse regulamento? Até que ponto as equipes realmente entenderam o regulamento? Será que a Red Bull é a única equipe que efetivamente compreendeu o que deve ser feito no regulamento do efeito solo? Claro, mais uma vez vou pontuar o asterisco. Até a diretiva, a Ferrari também tinha um carro excepcional. Mas será que mesmo após a diretiva, a gente ainda está tendo dificuldade das equipes em compreender talvez conceitos básicos, como por exemplo a mecânica como parte fundamental do funcionamento desse carro, que só a Red Bull parece ter acertado? Então está muito estranho isso. Eu acho que está sendo um balde de água fria para os fãs de Fórmula 1 que esperavam as equipes mais firmes no desenvolvimento, esperavam as equipes mais fortes. E as mentes brilhantes que lá estão, e eu não falo isso de forma irônica, eu falo isso realmente porque são mentes brilhantes que lá estão, estão apanhando para o regulamento 2022. Essa é a verdade. A Fórmula 1 está passando por um período em que os principais nomes, as grandes mentes, estão sofrendo para poder conseguir desenvolver o regulamento, o carro, nesse período todo. E ao que tudo indica, dinheiro infinito não faria diferença também, porque é uma questão de compreender e não simplesmente de tentativa e erro. São coisas distintas que não podem ser confundidas. Mas é isso então a McLaren, dando essa informação que é curiosa, talvez num lado negativo, porque então a gente já sabe que em 2024 não há grande perspectiva. Quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Claro, entra nos nossos parceiros aí, a Paddock BR, cupom Ressac F1, para desconto e frete grátis nas melhores camisetas de Fórmula 1. Tem a Instant Gaming com os melhores preços para os jogos e tem também links da Amazon. Um grande abraço, valeu e falou! Tchau, tchau!